Música Oi Andras Indiadas, Chirua Bagualado Uma receita especial para quem não conhece Muita gente vê como copa lombo aí no mercado Vai comprar, mas é aquela que passa Pelo processo de defumação, a copa lombo Mas seria a nuca do porco Aqui nós estamos fazendo, vamos fazer Ela bruta, olha aí O que eu vou fazer aqui Indiada? Como eu falei, eu sempre gosto de ter uma faca Que seja Que eu vou usar na carne crua E outra faca para o corte Eu vou pegar essa copa lombo A copa lombo é a nuca do porco, olha só que Que bagual, dá para te fazer Fim de ano também Olha aí, que diferencial E aí eu vou fazer uns Tipo uns bifão aqui, mais ou menos Dois dedos, dividir a copa lombo No meio, olha aí que espetáculo Esses pedaços aí, olha aí Olha aí E eu vou partir Essa copa lombo, é só carne Não tem osso, tá Indiada? Pedir para o teu açougueiro aí Eu quero a nuca do corpo A copa lombo Olha aí Que espetáculo E nós vamos fazer isso aí no discão Tá? No disco de arado Direto no fogo de chão No tijolinho ali Tá vendo? E eu já volto aí Vou largar o disco ali E damos sequência aí Buenas, Indiada E vamos na banha bagual aqui Sei lá o meu disco aqui Ali já está saindo outra receita Ali na sequência Que vocês vão acompanhar aí no canal também Então não perde aí Só receita de fundamento O Chirubéio fazendo aí Especialmente para vocês aí Replicar em casa Faz aí, me diz o que achou Se deu bem aí E vamos na nuca, né? A nuca do porco Mas a copa lombo que seria, né? Só que o Chirubéio está fazendo brutão Sem floreio, sem nada Meia dúzia de tijolinho aí, ó E não precisa de fogão, de nada Nós estamos, estamos que estamos Aqui, Indiada, ó Vamos direto para lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o tempero ali O limão paper da EJS Bem abagulado Olha aí, vou largar ele aqui Tá vendo? Deixar bem temperado Ó, Chirubéio, posso deixar de um dia para o outro? Pode Deixa de um dia para o outro Não tem problema Só carne, Indiada Isso aqui é só carne Olha aí, ó Pede para o teu açougueiro Pode fazer inteiro no forninho Pode fazer no churrasco Fica um espetáculo também Até vou fazer um desse aqui Para vocês no churrasco Vou botar no canal aí Para vocês terem a receita aí Tá aí, ó EJS Tá vendo? E aí eu vou entrar com o seguinte Eu vou botar mais um pouquinho Um temperinho bagual aqui Só para dar aquele diferencial Que é o chimichurri Tá, ó E nós já vamos selar ali o bicho Olha aí Tempero nunca é demais, né? O Chirubéio gosta de boi É bem temperado E vamos lá Dele Nunca de porco Mas já Vamos selar ela bem E aí Tá vendo? Já voltamos aí, já Bom dia, gente E aí, ó Já dei aquela selada Tá Agora eu vou diminuir Es pedaços aqui, ó Para poder cozinhar por dentro, ó Olha só Vou fazer tipo uns medalhões, né? Olha aí, ó Olha aí, ó Os pedaços menores Para a gente poder lidar aí, ó Ó, vocês viram que por dentro ainda está cru, ó Então eu vou fazer pedaço menor aí Para a gente poder lidar Porque ele vai mais coisa aqui, né? Vai mais boi aqui, ó Então, ó Assim fica mais fácil para Para virar e lidar aqui Tá boendo? Vou cortar tudo E já chamo vocês aí Olha aí, ó Já deu aquele cozimento Nós vamos agora aqui, ó Vamos abaguar lá essa Essa nuca de porco Olha aí Tudo que é tempero Tá? Aí para dar aquela reforçada Eu vou De novo Largar aqui aquele chimichurri Daí já está essa aí, ó Para fazer aquele floreio de afundamento Olha só Exato Não tem como não ficar especial, hein, tia Olha aí Olha aí Que espetáculo, hein É isso aí Vamos refogar o bichinho aqui E depois vamos para o sacrifício aí, já Põe ela, zinjada E aí está a nossa A nossa nuca de porco, né? Ah, shiru, já dá para consumir assim? Pode consumir assim O que o shiru vai fazer aqui, ó Vou fazer um floreio Olha só Se quiser fazer para fim de ano também dá No dia a dia Como tu achar melhor, hein Não tem floreio Faz do teu jeito, a tua moda, hein Como tu gostar E aí, o que eu vou fazer aqui, indiado? Eu vou Largar meu abacaxi Está aí a minha A minha nuca de porco Aqui Canela E açúcar Está vendo, ó Quem quiser fazer, né Quem gosta Quem não gosta Larga Purinho mesmo Ah, shiru não gosta nem de abacaxi Você faz a nuca de porco aí, ó Que vai dar aquele gostinho de Tem gente que gosta aí O agridoce, né Aí, ó Aí eu vou fazer o seguinte Já estou selando Vou Virar o meu abacaxi aqui, ó Olha aí E vou fazer o mesmo processo Do outro lado Para a gente Dar continuidade aí no No abacaxi Olha Enquanto isso A minha A nuca de porco está ali, ó Fazendo O trabalhado dela Está aí Firmezinho Ó E eu vou Trabalhando No No abacaxi aqui É como eu falei Se quiser fazer no dia a dia Faz Eu vou fazer só para festa Dá para botar o discão Assim na mesa Fica bonito aí, ó Fazer uma festa Botar esse discão aí E a endiada se serve, né Aí eu vou Seguir o mesmo processo aqui E vou Ó Pulverizar Pulverizar Aí, ó A canela Com açúcar Que vai dar Que vai dar aquele tchan Tá bom? Agora eu sou você lá E nós já vamos para o sacrifício Vou Vou finalizar com vocês lá Dentro do galpão lá Nós vou estar em cima da mesa Ficar bem bagual Tá bom? Se quiser fazer um arroz branco Largar ali junto Ali, né Do lado Na tua mesa Tu faz um arroz branco Faz uma salada Larga essa Essa boia de fundamento aqui Né Quem gosta de abacaxi Dá uma pegada Nas laterais Ali o porquinho E assim vai Nuca de porco Só carne Já Tudo que tu Pegar ali É só carne Não tem osso Não tem nada Tá vendo? Tá Pede Ah, eu quero a nuca de porco Aí a copa lombo Que é feita a copa lombo, né Então a nuca de porco Agora eu só vou finalizar aqui E nós vamos lá pra mesa Segura aí Buenas, Injada E olha aí, ó Vemos de lá Olha só que espetáculo Uma boia campeira Com floreio de abacaxi Agridoce Mas que tal? Ah Nuca de porco Vamos Vamos ver como é que ficou Olha só Aquele abacaxi De fundamento Aí, ó Vamos lá Olha aí Vou pegar um Um pedacinho Aqui Vamos ver aqui Se quiser largar aquele arroz E aí, ó Pegar o molhinho O pessoal gosta de deixar Aqui no molhinho Pega aquele arroz Bagual E deixa o molho Que espetáculo E vamos Vamos provar esse bicho Isso aqui é pra todos os dias do ano Olha aí Que espetáculo Olha aí O molhinho Olha só Tá quente Bom? Hum Top Top mesmo Olha aí Que espetáculo Deixa eu pegar o molhinho Falei no molhinho, né? Não vou botar o arroz aqui Mas vou botar o molhinho aqui Um pimentão Pra mim molhar Minha boy Olha aí Que espetáculo, hein? Ó Olha aí Deixa eu pegar na hora Vou pegar um abacaxi junto ali Olha aqui Abacaxi tostadinho Olha aí Olha só Que rica a boia Mano, velho Hum Hum Pensam numa boia bagual De fundamento Quem gosta de abacaxi Então Fechamos com chave de ouro Indiada Obrigado pelo carinho Dá teu joinha Comenta aqui embaixo Comenta nos vídeos do Chiru Dá aquela força Facebook Página Chiru Abagualada Gente Tá bombando por lá Indiada Tamo forte lá Tá? Botando vídeo Seguido quase todos os dias Vídeo inédito Segue o Chiru É de graça Instagram também, ó Dá aquela força Lá pro Chiruzão De graça Vá lá Se inscreve Comece a seguir Facebook Instagram Segue o Chiruzão Like aqui Tá bom Indiada Tá aí as receitas Chiru vem fazendo No disco Na churrasqueira Que o Patrão Maior Abençoe vocês Grandiosamente Fim de ano Início de ano Né A gente tá nessa virada E que Que tudo dê certo No nosso final de ano No nosso começo de ano Que o Patrão Maior Nos abençoe Nos guarde Nos proteja A todos nós Tá bom Mais amor No coração E é isso aí Tá Patrão Maior Abençoe Obrigado pelo carinho Bom fim de ano Tchau, tchau